E o fim do meu é belo e sério Depende de como você Um novo credo A fé que você depois de você E só... O quê? Só que você respirar Vou me lembrar de você E só enquanto eu respirar E só enquanto eu respirar O que você vai me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar E 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 só enquanto eu respirar